Ao ser atropelada por uma carreta, na manhã dessa quinta-feira, no norte do Piauí, a vítima é proprietária de um bar na cidade. O acidente foi registrado na região do bairro Renascer. No vídeo, é possível perceber a mulher no acostamento e ao tentar atravessar a via, ela acaba sendo... Ah! Olha! Ela foi atingida pela carreta, que ainda... A carreta, você vê que ela tenta desviar pra evitar a colisão com a mulher. Essa mulher, ó, graças a Deus, apenas ferida ficou, porque alguém que vê uma imagem dessa fala, pô, a mulher morreu. Ainda não! Tá ferida, ó lá, o povo correndo depois, ó, pra ajudar isso ali na rodovia, na BR-343. Ó, ficou gravemente ferida essa mulher aí, porque a pancada foi feia, mas você vê que o caminhoneiro tentou até desviar. Será que ela enviou a carreta? Calculou errado? Estava desatenta? Olha! Olha lá! Até o caminhoneiro desceu pra ajudar, ó! Claro que muito consternado, que até o próprio motorista fica nervoso. É isso, replica a cena aí de novo, Alberto. Tá na tela do povo, ó, o momento que vai acontecer a colisão. A mulher é aquela de preto, ó, tá do outro lado, ó. Ela tá do outro lado ali, ó. Olha lá, é.